Música Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Eu sou o Júnior E eu sou a Luana E esse é o nosso canal Tune e react E galera, hoje vamos fazer um 2 em 1 do VMZ Começando pelos anos 80 E logo em seguida o mais recente Que é o Minhas Sombras Então sem muita enrolação Já vamos pro react Já deixa o seu like Se inscreve no canal se não é inscrito E ativa o sininho Partiu Música Quer ver que é romântico? Música Olha a baladinha dos anos 80 Música Nossa, é diferente Então Cansante Nossa, que vibe gostosa Música Música 80 Eu consigo essas artes Muito top, hein velho Olha Que suavidez Mano, se fechar o olho fica mais da hora Caraca, muito louco, mano, gostei demais, velho E vibe anos aí tem até mesmo mesmo Ficou muito incrível, muito bom, mano Ele lançou no outro canal, esse aqui não é no canal principal, que ele tem dois, né? Tem o canal principal e o secundário Vamos pro próximo, Minha Sombra Já tem a capa do Shikamaru, né? Uma referência porque Shikamaru, né? Ele tem o jutsu da sombra Cuidado com as sombras Possessão das sombras Beat do Joe Alessi, beat do Joe Oxe, é rapidão a música É bem curtinha As sombras me perseguem Bem aonde quer que eu vá Eu juro, eu busco a paz Mas não sei onde ela está Tudo calmo Quanto um céu azul Estou preso em um Dele abrir nuvens Vejo tudo em nuvens As vezes pego As vezes pego no pulque da tristeza Eu vejo minha vida de ponta cabeça, yeah Tão bem Tão bem Enxergo tudo tão bem Uma parte das xatriz Mas eu não me encontrei Passos largos Passos largos Não há Não há vantagem Quantas pessoas perdi Eu não me lembro das datas Mantenho minha mente ocupada Eu não espero que isso é noite Eu não espero que ninguém me salve Pois nem eu me salve já faz um bom tempo Vou varrer pra debaixo do tapete Talvez isso seja carpe de Em câmera lenta eu vejo tudo Acontecimentos revivendo Não precisa, sério, eu já me julgo Desse precipício fosse me jogar As sombras me perseguem ver aonde quer que eu vá Eu juro, eu busco a paz Mas não sei onde ela está Tudo calmo Quanto um céu azul Eu tô preso em um déjà vu As sombras me perseguem ver aonde quer que eu vá As sombras me perseguem ver aonde quer que eu vá Eu juro, eu busco a paz Mas não sei onde ela está Tudo calmo Quanto um céu azul Eu tô preso em um déjà vu Eu tô preso em um déjà vu O que que você entendeu Nossa esse dois em um Que loucura de bipolaridade foi essa Não, uma hora Dançante, alegre e tudo mais Aí no outro tipo uma vibe mais bad É, também percebi É, e o legal do VMZ Dá pra você ver que é do Shikamaru Mas não é um rap do Shikamaru Ele pega alguns traços do personagem Algumas referências do personagem Usa um, umas personalidades E mano, faz a música e isso fica muito incrível Incrível Esse é o diferencial do VMZ Ele não faz um rap do Shikamaru Ele não faz um rap do personagem Ele pega a essência Algumas personalidades, alguns traços Mano, isso é muito louco Acho muito incrível isso que o VMZ Consegue trazer na letra dele Mano, sensacional Ficou muito boa Eu gostei muito Sem contar a voz né A voz sensacional A voz ele é linda cara Não tem o que discutir Mas nesse som eu achei que ele Transpareceu mais a voz dele Os tons agudos Sim Ele misturou muito grave né Com voz secundária É Acho isso incrível também Eu acho que essa música Se trata de Depressão também É, só que meio camuflada Não tá tão nítido É Não tá tão nítido Que é uma música meio bad Alguma coisa É Posso tá errada também Não, mas é isso mesmo Alguma tristeza Tá bem bad né Alguma tristeza é Tipo, as sombras me perseguem Aonde quer que eu vá É tipo, ele tá preso em um dijavu Eu quero encontrar paz Mas não sei onde está É isso né Pesado essa parte hein E esse foi o vídeo Se você curtiu esse 2 em 1 Deixa o seu like Se inscreva no canal se é novo E ativa o sininho E segue a gente no Instagram Tá aqui embaixo Nos vemos no próximo vídeo Tchau Fui Aldeia da Folha é minha casa Meu pai me olhou